Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, exatas pra gabaritar, método Sormani. Galera, questãozinha de número 5 da banquinha IBFC, onde ele colocou algo que muita gente erraria. Vamos lá, questãozinha sobre a parte de conectivos lógicos. Se o valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso, galera, ele diz que o valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso. Aí ele diz, então o valor lógico dessa proposição aqui é, vamos lá, gente, primeira coisa, ele não deu o valor de R. Então vamos lá, você tem isso aqui, Q, então R. E aí ele botou, ó, mais P, a galera diz, é erro de digitação. Não, amor, ó, o mais é o conectivo OU. A disjunção inclusiva, lembra? Da mulher Amélia, basta pelo menos uma verdade, que no OU a frase é verdadeira. Então, ó, o mais aí era o OU. Agora, se você tivesse isso aqui, ó, uma bolinha e dentro da bolinha um sinal de mais, isso aqui é o conectivo OU, OU, que é a disjunção exclusiva, OU ou outro, mas nunca os dois. Então, ó, esse mais aqui é o conectivo OU. Pronto. Ele quer saber o valor lógico disso. Vamos lá, ó, Q aqui é falso, o valor de R eu não sei, o P aqui é verdade. Gente, pra galera que tivesse o olho de Tandera, já dizia assim, pô, eu tenho aí frases ligadas pelo conectivo OU, né? Que é esse pedaço com esse ligado com o OU. No OU apareceu V, a frase já é verdadeira, letra correta, letra E. Já podia matar. Era só lembrar, gente, que o mais era o OU. Mas, se você quiser resolver, vamos resolver o que é que tá dentro aqui, ó, do parêntese. Isso aqui é o sim, então, ó. O sim, então, gente, ó. Ele só é falso na Vera Fischer, né? No quê? No vai, fuder, fudeu. Só dá falso na Vera Fischer. Então, ó, se já começou por F, a frase é verdadeira. Eu até brinco, né? Eu sou flamenguista. Se o Flamengo tiver na frente, no sim, então, isso já é uma verdade. Então, ficou isso aqui, ó. Verdade com Verdade no OU. Pô, no OU basta um V e a frase, ela já é verdadeira. Beleza? Faca na caveira, foco nos estudos e conte aqui com exatas pra gabaritar. Um beijão, galera. Valeu! Um beijão. Um beijão. Legenda por Sônia Ruberti